No carro estavam cinco pessoas. Duas jovens identificadas como Williane Cavalcante e Larissa Arantes morreram na hora. O motorista Orlando de Jesus, que tinha 41 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Outros dois jovens que estavam no carro estão internados, um deles em estado grave neste hospital da cidade. O capotamento foi ontem à noite no perímetro urbano da BR-060 em Rio Verde. Funcionários aqui dessa indústria presenciaram o momento exato do acidente. Eles contaram que o condutor vinha em alta velocidade, nesse ponto onde eu estou perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou. Eu acho que ele estava em alta velocidade. Pelo tanto que ele rodou na pista aqui, ele estava em alta velocidade. No local, algumas garrafas de cerveja ficaram espalhadas. A Polícia Rodoviária Federal também encontrou bebida alcoólica no interior do veículo. No porta-malas do veículo havia uma caixa com cerveja. A gente não pode afirmar que o condutor estava embriagado porque não foi possível realizar o teste etilômetro. Mas, posteriormente, com o laudo cadavérico, com o trabalho do IML, da Polícia Técnico-Científica, pode ser que chegue à conclusão se o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Eu vi ali, tinha bebida no porta-malas. Tinha um leque-pinga em cima do motorista caído. Uma perícia no local deve apontar as causas do acidente. Mas alguns fatos preocupam a Polícia Rodoviária Federal. Alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança. Uma pessoa foi arremessada para fora do veículo. Os passageiros que conseguiram sobreviver a esse acidente estavam utilizando o cinto de segurança. Então, uma série de fatores que colaboraram para que a gente tivesse um acidente muito grave, com três vítimas fatais. Nós estamos saindo de um feriado prolongado, onde não tivemos acidentes. E no pós-feriado a gente tem um acidente grave como esse, que nos chama a atenção de que alguns requisitos de segurança não estão sendo seguidos pelos motoristas.